Ô chiclete ô, chiclete ô, chiclete ô Meu coração ai 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 Meu coração, ô iô 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 Chiclete ô, chiclete ô Chiclete ô, chiclete ô, chiclete ô Meu coração, ai 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 Meu coração, ô iô 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 Chiclete ô Esse bate-papo aqui é a prova viva um boato, uma fofoca, um disse-me-disse pode se tornar um fato, uma verdade. E a prova viva tá aqui. O cara está no Chiclete com Banana. Seja bem-vindo, meu querido. Valeu, eu tô obrigado, eu tô muito feliz. Mais uma vez, né, participando desse programa maravilhoso, de você, essa figura maravilhosa, há tanto tempo que a gente já se encontra aí nesses carnavais. Com certeza. E agora nessa surpresa maravilhosa, né, Léo? Que, ó, aqui no Chiclete com Banana, eu ouço essa história, né? Desde a época que, né, Bel saiu, o pessoal falava, não, quem vai entrar é que o que vai entrar é que o. Não rolou, mas rolou agora. E eu quero saber como foi essa negociação pra trazer esse cara. Rapaz, eu sei qual é essa negociação de Neymar. É por aí, né? Foi por aí, mais ou menos aí, essa negociação. Foi fácil, viu? Foi fácil porque eu acho que o mundo tava conspirando a favor disso, né? O Rafa é um menino muito legal e tal, mas o Chiclete com Banana tava se sentindo um rachado, não por incompetência dele, mas pelo fato de nós estarmos, assim, quebrando uma estrutura que era... E quando o Kiu veio, ele já vem carregando pela própria experiência dele, pelo próprio acompanhar da filosofia do Chiclete com Banana. Foi fácil se casar com ele, então nós voltamos a toda essa estrutura que nós temos agora. Pra te encontrar Vem! Eu dou a volta no seu mundo Eu vou Seu mundo Chicleteiro! Faça o que quiser de brincadeiras Carrossel no céu E selva branca Você sempre foi muito fã da banda, né? A gente sempre ouviu as suas declarações, você nunca escondeu isso. Você sempre foi muito fã do Chiclete com Banana. Então, chutar e fazer gol. É verdade. Foi muito fácil porque esse perfil eu sempre carreguei comigo. O Chiclete sempre foi uma referência pra mim musical. Sempre olhava, a sonoridade da banda sempre me agradou. E eu sempre trilhei meu trabalho voltado pra um perfil muito similar. Então, quando a gente se encaixou... A batida da música, né? É muito fácil, é muito fácil. Dois ensaios, a gente já fizemos shows aí e aprovação 100% da massa. Só você é minha chicleteira E eu sou o seu chicleteiro, amor Junto de moçadas da avenida Atrás do chicletão, galera Deixa eu te falar uma coisa, vou te perguntar. Agora eu sou o apresentador. Bora trocar aqui, inverter os papéis. Léo, olhando para as câmeras, você gostou de quilo do Chiclete? Eu gostei. Você é chicleteiro, você é chicleteiro. Eu gostei. Eu acompanho a carreira desse menino aqui há muito tempo. Não só gostei, como eu acho que isso deveria ter acontecido desde o início Mas como a gente sempre fala, tudo tem um momento certo de acontecer Né, assim, se a hora era essa, Deus quis assim Né, e ponto final Bora ficar questionando mais nada não Bora agora trabalhar, fazer som e levar essa musicalidade Né, que vocês têm pra todo o Brasil Porque os chicleteiros estavam um pouquinho órfãos, né? Exatamente, e que eu veio pra transformar essa coisa em alegria, né? Porque ele é um cara que sabe o que o chiclete é Sabe o que o chicleteiro quer E aí junto a gente, né, transformou essa nação Vamos transformar essa nação mais viva ainda E aí não tem coisa melhor do que o chiclete estar vivo Mostrando o que sabe fazer, o que sempre fez, né? E trazer e levar alegria pra esse povo maravilhoso Que é chicleteiro de coração Moranquinho no copinho, esperando por você Chicleteiros, venha! Quanto mais somática, o seu valor Quanto mais desejo de amor Quanto mais somática, o seu valor Chicleteiro! Quanto mais desejo de amor Aconteceu uma coisa bacana A última vez que eu ouvi o chiclete Era a referência que eu tinha até 2014, né? Porque foi quando o chiclete deu aquela parada Eu sempre escutava O que eu ia escutar do chiclete era de 2014 pra trás Aí ficou esse período aí E agora, a gente fez o show agora Eu parei pra escutar, né? Agora como ouvinte também E aí, porra, eu volto Cara, voltou de novo aquele som Aquela coisa, sabe? Aquele peso, né? Caramba, diga que valeu Eu toquei agora no show com os caras E depois eu ouvi, caramba É outra orgânica O chiclete tem uma orgânica que é dela Sabe, cara? Aquela coisa assim Que é como o Avadinho fala É o sangue É o negócio que corre na veia E aí eu, porra Agora escutando o chiclete Com essa formação Falei, cara, voltou o nosso chicletão Eu também sou fã do chiclete O chiclete Chiclete, ô chiclete, ô chiclete, ô Meu coração, ai, 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 ai Meu coração, oi, 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 oi Chiclete, ô Se liga no pida Chiclete, ô chiclete, ô chiclete, ô chiclete, ô Meu coração, ai, 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 ai Meu coração, oi, 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 oi Ó o chicletão, né? Nós vamos tocar em várias cidades do Brasil Mas terça-feira reservamos para aqui Para Salvador Vamos, é, Barra Undina Certo? Oito horas da noite Vamos sair da Barra E nós temos a certeza que toda a nação chicleteira Vai estar lá Curtindo e vibrando com a gente Então podemos dizer que o seu batizado oficial Será na terça-feira de carnaval Passando ali no circuito Copa, copa do mundo de novo Para mim Só tenho que ir Água gelada, pipoca, soltar pomo Tudo a favor para poder, sabe, a gente Salgrosso Salgrosso Para batizar o cara, Léo E ficar tudo, sabe, dito no dito Preto no branco Fica aqui uma mensagem de paz, né? Certeza, ó Só tenho que ir parabenizar, né? Seja bem-vindo a essa banda que dispensa comentários E arrebente, cara Arrebente que todos os fãs estavam saudosos dessa pegada de novo Obrigado, Léo Estamos felizes, obrigado É isso aí Chiclete com banana Com o Kiu agora Bora lá Chiclete, ô Chiclete, ô Chiclete, ô Meu coração Ai, 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 ai Meu coração Oi, 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 oi Chiclete, ô Chiclete, ô Chiclete, ô Chiclete, ô Meu coração Ai, 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 ai Meu coração Oi, 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 oi Chiclete, ô Uh!